Ah, gente, saudades demais de vocês. Fazia tempo que a gente não tomava uma geladinha. A gente vê que tem uns três meses já. A vida de casado é esse mesmo, né, cara? É. A vida de casado a gente muda demais. Quer ver uma coisa? Não sei se com você também aconteceu assim. Minha mulher, antes da gente casar, fazia tudo de bom e do melhor. Franguinho com quiabo, filézinho mignon, almolim madeira, estrogonofe. Chega a salivar a boca, rapaz. Minha mulher sabe cozinhar e hoje não faz nada pra mim. Quer coisa pior do que a mulher saber cozinhar e não fazer comida? Tem coisa pior, Marcelo. Pior que tem, cara. Pior do que uma mulher que sabe cozinhar e não cozinha pra você é uma mulher que não cozinha nada, não entende nada de cozinha e quer cozinhar pra você, rapaz. É a minha mulher. Todo dia chega com o serviço e é janta, mas, nossa... Parecendo a mamãe, mamãe assim, mamãe assim. Não cozinha nada. Não cozinha, mamãe, cara. Ó, falando nela, tô chamando os outros aqui. Tem que amar demais, tá? Falar em amar, rapaz. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem quantos anos de casado já? Cara, eu tô com dois anos e pouquinho. Nossa, passa rápido, né? Vou. A sua mulher ainda faz sexo com você como? Ela faz por amor ou por interesse? Você acha que ela... Ah, amor, né? Com certeza. Mas como é que você sabe disso? Não, porque quando demonstra o menor interesse, então só pode ser por amor. Mas, gente, vocês são muito doados. Ó, pera, pera. Vou dar uma notícia pra vocês que, primeiro, eu acho que eu não falei ainda não. Falei? Vou casar. Pede desculpa. Hã? Pede desculpa. Não, como... Pede desculpa, rapaz. Não, mas... Pede desculpa. Não, desculpa, desculpa, mas eu não fiz nada, cara. Já aprendeu pedir desculpa sem motivo, já pode casar. Não, desculpa, 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 desculpa. Tic-cum-pum, tic-cum-pum.